Então, nós estamos definindo na nossa gestão algumas bandeiras, ou seja, uma delas, a primeira, seria o fomento ao empreendedorismo, é fundamental. Cada vez mais, hoje, nós temos que formar essa nova geração, desde o ensino fundamental, temos começado com os prefeitos, que é a responsabilidade da Prefeitura, o ensino fundamental, para que a gente faça um trabalho desde a primeira série do ensino fundamental até a nova série, com a disciplina do empreendedorismo, tivemos também com o secretário da Educação, para trabalhar no ensino médio também, em todo o estado de Santa Catarina, formação de empreendedores, e com as universidades, que é fundamental, porque o futuro, a gente sabe, cada vez mais que as novas tecnologias, os novos modelos de produção, o emprego formal, cada vez mais, vai diminuir e reduzir. Então, nós temos que formar os nossos jovens para que sejam empreendedores, ou seja, cada vez mais você vai ter que gerar seu próprio negócio, para o microempreendedor individual, vai ser o acesso ao mercado de trabalho, então nós temos que preparar essa juventude para esse acesso ao mercado de trabalho.